Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do Lindbergh Farias que quer fixar a taxa máxima de juros para empréstimo no Brasil em 8% ao mês. Será que isso é uma coisa viável? Será que ajuda? Será que é bom? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A resposta é não. Isso não é uma coisa boa. Isso é uma coisa ruim. Toda vez que o Estado interfere no livre mercado, piora a situação. E é aquilo que eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Os juros é o custo do dinheiro no tempo. O que é um juros? Você pega um dinheiro agora que você não tem. Alguém está te dando um dinheiro, está abrindo mão, aquela pessoa que está te impressando está abrindo mão de ela usar aquele dinheiro para alguma coisa, para você usar esse dinheiro como você quiser, em troca disso você tem que pagar alguma coisa. É justamente os juros. Quando você repagar o principal mais adiante, você vai dar mais um prêmio para aquela pessoa. É o custo dessa operação. E é uma coisa muito lógica. E também é um preço no mercado. Ou seja, quando você tem muita gente querendo crédito, os juros tendem a subir. Quando você tem menos gente querendo crédito, os juros tendem a baixar. É exatamente como um mercado, onde você compra e vende o crédito. E qual é o problema de você fixar esse valor? O problema de você fixar os juros é justamente o mesmo que acontece quando você fixa, por exemplo, o valor do feijão, o valor do chocolate, o valor de qualquer outra coisa. Aquele produto falta no mercado. Todo congelamento de preços causa falta do produto. Pelo motivo óbvio. A gente já explicou. A curva da demanda e da oferta, quando você fixou o preço no valor mais baixo do que seria o equilíbrio, vai faltar produto. Porque vai ter mais gente querendo comprar aquele produto do que a gente querendo vender aquele produto por aquele preço. Uma vez que esse preço é abaixo do ponto de equilíbrio. Então, naturalmente, vai faltar o produto. E isso na prática a gente sabe que é assim. Na época do Sarney acontecia exatamente isso. Faltava produto o tempo todo. Chega a ser engraçado se você ver aquele vídeo do Aloysio Mercadante, atual presidente do BNDES, na época que ele era fiscal do Sarney. Aqui. Esse aqui é o Aloysio Mercadante, em 1986, alguma coisa assim, fazendo propaganda do plano real. Ele está com a tabelinha da Sunab ali. E aí ele faz a verificação do preço dos produtos. E se o produto está com o valor no preço certinho, na tabela da Sunab, coisa e tal. E aí chega uma hora que ele fala assim, pois é, esse produto aqui está no preço certo, mas não tem, só tem uma lata e coisa e tal. E aí ele fala, não, que a gente tem que melhorar esse sistema, a gente está vendo aqui que o pessoal está faltando um monte de produto e coisa e tal. Mas a gente vai chegar lá, já conseguimos controlar a inflação. E é a coisa mais idiota do mundo que ele está falando, porque é exatamente isso que acontece mesmo, né? Quando você congela preço, falta produto. Não é uma questão de ajustar, não é uma questão de fazer funcionar. Não, é o erro fundamental é esse. Sempre que você congela preço, falta produto. E a mesma coisa vai acontecer com a taxa de juros. Você congela os juros, não vai ter gente emprestando. Vai ter mais gente querendo pegar emprestado e menos gente querendo emprestar. O que vai acontecer? Vai faltar crédito. Vai ter um monte de gente que não vai conseguir pegar dinheiro emprestado por causa dessa limitação, né? Ele cita aqui uma resolução do Banco Central, 4.765 de 2019, que realmente o Banco Central reduziu, fixou um teto para a taxa de juros do cheque especial em 8% ao mês, né? De fato, se você olhar aqui, está a resolução 4765, no governo Bolsonaro, inclusive. E eu nem peguei essa resolução aqui, não vi isso. Mas é um absurdo isso daqui, está errado isso daqui. É muito ruim de qualquer forma. Mas aí você pode falar assim, não, mas ele está falando aqui, ó, que de fato os juros que estavam em torno de 300% ao ano caíram para 150% ao ano. Eu não sei se isso aqui é verdade ou não. Pode ser que os juros tenham caído? Pode ser. É aquele negócio. Funcionou o congelamento. O preço não sobe. O problema é que falta o produto. O que está faltando aqui nessa ideia? A quantidade de pessoas que queria ter cheque especial e agora não consegue ter cheque especial porque o banco não vai dar porque não é interesse do banco, né? É aquele negócio. Se você pudesse ganhar um pouco mais, de repente você até emprestava para aquele cara que é meio duvidoso ali se ele vai pagar ou não. Mas como você não pode botar um preço mais alto, não pode colocar um juros mais alto, melhor não emprestar. E aí, ou seja, pode parecer um sucesso isso daqui que caiu a taxa de juros, mas não, é o mesmo sucesso, entre aspas, do plano cruzado. Ah, caiu o preço? Caiu, mas não tem para vender. Então, o que adianta, né? A pessoa não consegue, né? Então, esse é o problema de fixar a taxa de juros. Pode fixar? Pode botar um limite? Pode. Vai funcionar? Não, não vai. Outra coisa que ele fala aqui é que há vários outros países, como Espanha, Portugal e Estados Unidos, têm esse tipo de limite. O que é um absurdo do mesmo jeito. No final das contas, é um absurdo essa ideia. Não importa quantas pessoas estejam cometendo o erro. Continua sendo errado. O que é certo, é certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é errado, é errado. Mesmo que todo mundo esteja fazendo esse tipo de coisa, né? Enfim, aí ele fala aqui que não que não é aceitável que as operadoras de cartão de crédito continuam cobrando essa taxa abusiva, sem regulamentação. O que vai acontecer? Aquilo que eu falei. Se botar esse limite, o que vai acontecer é que, ok, as operadoras de cartão de crédito, de fato, não vão aumentar o limite e, dessa forma, você vai ter um juros menor no cartão de crédito. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você for pedir um cartão de crédito, você não vai conseguir o limite que você queria. Vai ficar com um valor menor justamente porque não tem crédito suficiente no mercado. Este é o problema da coisa, né? E daí, o que ele fala aqui é que... Outro problema é o seguinte, 8% ao mês é coisa pra caramba. Empréstimo por aí, quando você fecha empréstimo, é tudo na faixa de 2%, 3% ao mês. Isso já é muito caro, né? Enfim, 8% ao mês é um limite alto pra caramba. Então, você pode falar que até essa coisa dele aqui talvez não prejudique tanto a economia. Porque ele botou um limite, mas é um limite lá em cima. Então, é mais provável que realmente as pessoas não peguem empréstimo nesse nível tão alto. Então, vai ficar aquele limite lá sem servir pra nada. Ou seja, na melhor das hipóteses, essa lei não vai servir para nada. Vai ficar o limite lá e ninguém vai parar naquilo porque simplesmente os valores cobrados de juros ao mês já são abaixo de 8% ao mês na maior parte das situações, né? Então, toma cuidado. Por quê? Porque você tá aí achando muito caro os seus juros no cartão de crédito, você pode achar assim, ah, que beleza, vão diminuir pra 8%. Ótimo. Mas aí, sabe o que pode acontecer? Você pode perder o seu cartão de crédito quando ele vencer. Quando acabar o vencimento dele, ele ser encerrado e você não conseguir o crédito de novo, né? Enfim. Mas, olha só, outra coisa que se fala aqui é esse problema. Que é o problema de você ter uma taxa muito alta de forma que não tá limitando nada. Essa lei não serviria pra nada. Mas tem um porém aí. Lembra que a gente tá no governo Lula. O que significa que a inflação deve subir. A inflação subindo, o juros sobe também. O juros é um custo da economia, como tantas outras coisas, né? Se eu tô pegando dinheiro emprestado com alguém, essa pessoa vai querer cobrar um juros que seja compatível com a inflação. Não pode ser menor que a inflação, senão tá me dando dinheiro, né? Então, com a inflação subindo, mesmo que hoje a taxa de juros média esteja muito abaixo de 8% em empréstimos pessoais e outras coisas, a tendência é que chegue lá. Justamente pela incompetência do governo Lula, né? Ou seja, é o que eu falo pra vocês. Governo tentando fazer alguma coisa só atrapalha. Não consegue fazer nada que ajude, de fato, a população. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.